E eu comecei até falando que RearDoc e RearString não devia estar no contexto de redirecionamentos. Ou então você coloca Pipe como redirecionamento também. Porque, qual a diferença que a gente tem entre Pipe e redirecionamento? Quem sabe dizer? A diferença mais fundamental entre um Pipe e o redirecionamento, o que é? O redirecionamento, ele vai colocar texto no descritório de arquivo que... Pô, Simplex aí, rapaz! Eu pensei que o Orlando fosse você, por causa do O Simplex. O redirecionamento, ele vai atirar texto no descritor de arquivo. Não que o Pipe não vá, mas ele é bem mais... Bem mais usado no descritor de arquivo. E o Pipe? O Pipe, ele... Ele vai atirar em alguma coisa que veio do descritor de arquivo de... De saída, né? Ou você vai pegar uma coisa da saída padrão e colocar na entrada padrão de algum processo que vem em seguida. Mas aí como é que manipula isso aí, também não tenho muita ideia. Ok. Eu vou jogar aqui, Simplex, a definição... A diferenciação mais fundamental entre um Pipe e um redirecionamento. E depois eu vou entrar na ideia aqui, aproveitando assim os nossos dez minutinhos finais. Isso é muito legal. Que é assim, ó. Um redirecionamento é o fluxo de dados ocorrendo entre um processo... Você pode ler isso como um comando, mas em essência é um processo... Porque tudo isso acontece no nível do processo mesmo. Lá no gerenciamento, no barra PROC, é que acontece essa magiquinha aí. Tá? Mas enfim, processo para... Envolvendo um processo... Aliás, deixa eu colocar aqui que é bidirecional, né? Então seria... Ai, errei a tecla. Aqui. Entre processos e arquivos. Nesse caso, é claro que o descritor de arquivo vai estar na jogada, porque nada acontece sem o descritor de arquivo em relação ao fluxo de dados. Mas, no contexto macro da coisa, a gente tem um processo trocando um fluxo de dados com o arquivo. Ou lendo, ou escrevendo. Alt GR Y é para a esquerda e Alt GR I é para a direita setinha. Alt GR U é para baixo. Shift U para cima. Tá? Depois, aposto que vocês vão brincar com isso e não vão prestar atenção na diferença do pipe. Porque isso aqui de cima é redirecionamento. Um pipe já é diferente. Primeiro que é unidirecional, mas é entre um processo. E quem mais? Ó. É entre um processo e... O quem? Quem está na outra ponta? Outro processo. Outro processo. Exatamente. Pipe é fluxo de dados entre processos e redirecionamento é fluxo de dados entre processos e arquivos. Ok? Mesmo quando você cria um descritor de arquivo customizado, isso é para direcionar para algum arquivo. Ok? A gente pode dizer que pipe é redirecionamento, mas não pode dizer que redirecionamento é pipe. Mas basicamente porque para fazer esse fluxo de dados entre um processo e outro é utilizado no meio um tipo especial de arquivo chamado de FIFO, first in, first out, que exige que um processo esteja escrevendo nele e outro processo ao mesmo tempo esteja lendo esse mesmo arquivo para que esse arquivo nunca tenha tamanho maior que zero. Ok? Então, o FIFO é isso. É como se fosse um cano mesmo e é por isso que o pipe... Eu vou falar do Linux, eu não sei o BSD, se o Chorid quiser contar para a gente. Mas no Linux, pelo menos, o pipe é um sistema de arquivos que a gente não tem acesso para manipular. E esse sistema de arquivos só trabalha com arquivos do tipo FIFO, que eu acabei de descrever para vocês. Então, o que tem aqui entre um processo e outro, deixa eu colocar outra setinha, é um arquivo do PipeFS, ou sistema de arquivos de Pipe. Você não tem acesso, ele é um sistema de arquivos virtual também, toda a manipulação desse sistema de arquivos é feita pelo kernel, na memória. Então, é isso que tem aqui. Se eu quiser ser mais específico, e se vocês prometerem para mim que não vão esquecer que aquilo é um pipe de fato, eu vou dizer o tipo de arquivo, o tipo de dispositivo que é FIFO. Dispositivo é arquivo, tá? E o FIFO é um arquivo especial. A gente pode até criar FIFO também se quiser. Mas a ideia é essa daqui. O redirecionamento nunca vai envolver um arquivo de Pipe, do PipeFS. Já o Pipe sempre vai envolver redirecionamento de saídas para um arquivo FIFO ou leitura de um arquivo FIFO. Que é, em essência, o que? Redirecionamento aqui e redirecionamento aqui. Escrita e esse aqui, leitura. Você está sacando a ideia? Então, isso aqui é o mecanismo do Pipe e do redirecionamento. Para não dizer que a gente não aproveitou essa aula para falar sobre isso. Aula não, se tira dúvidas. E aí a gente volta na questão ali do velho grepe, que a gente fez lá no começo. É só grepe, B, tal, 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 tal. E aqui... Opa! O que eu fiz mesmo? Dash, PID, cifrão, cifrão. Por que que eu digo que isso daqui é um Pipe? E eu poderia falar a mesma coisa da RearDoc, tá? A RearString é um Pipe. Porque esse trabalho é feito através de um arquivo do PipeFS. A implementação disso no Bash, pelo menos, no Bash, ele vai iniciar, ele vai criar um Pipe, vai mandar lá a chamada de sistema para a criação de um Pipe, para que essa comunicação entre esses dois comandos... Na verdade, não é entre dois comandos. Isso aqui é processado internamente, na forma de uma função, que vai pedir a criação de um FIFO, para poder se comunicar com o comando da esquerda do operador. Então, sempre vai ter um Pipe no meio aqui. Por isso que a gente não poderia tratar desse assunto no conjunto de assuntos de redirecionamento. E eu demonstro isso, o porquê disso, na última aula, se eu não me engano, do curso Shell GNU, que está lá em blauaraújo.com, na barra de menu em cima, tem lá curso Shell GNU. É só clicar ali, última aula sobre PipeFS, e tem toda a demonstração do que eu estou dizendo aqui para vocês. O Simplex? Não, eu ia dizer que até faz sentido a questão desse recurso aí dos três menores, ter um FIFO no meio, porque senão, como é que você vai estabelecer a comunicação entre o processo do Bash e o processo do Grap? Pois é, exatamente. E o que a gente mostrou antes de você chegar, o que eu estava mostrando para eles, é que a conversa começou justamente aí, porque muita gente coloca, já há uns 15 anos, que a vantagem da RearString é que não abre subshell. Mas, quando o comando aqui da esquerda é um comando externo, ou seja, a linha do comando envolve um binário executável, há, sim, um subshell na expansão do lado de cá. E, ó, a demonstração que eu fiz foi essa, inclusive, aqui, né? E aqui é B, eu só vou colocar, ó, vou fazer um truquezinho, isso é truque, né? Para mostrar que o Grap foi executado nessa seção do Shell, mas a expansão, que é um processo interno lá do próprio Shell, também, do próprio Bash, foi executado no subshell, no subprocesso. Tanto que o cifrão, cifrão, expansão da seção do Shell corrente, é diferente da seção do Shell identificada pela variável BashPID. O BashPID, ele acontece depois que a expansão do comando, do subshell iniciado, né? Então, é a única forma que a gente tem de capturar, de fato, o processo de um subshell, porque o subshell copia todas as outras variáveis, inclusive, o cifrão, o cifrão enganando a gente. Então, BashPID é a forma que a gente garante que o PID que está sendo mostrado é o PID, de fato, daquela seçãozinha ali do subshell. Tá? E ela é diferente. Sendo diferente, aconteceu o subshell. Mas é diferente no caso do read aqui, que eu vou colocar, né? Read x. Agora eu vou dar o nome da variável, né? Se eu fizer echo de x agora, ó. Na expansão de x. Tá lá. Diferentes processos. Opa! A ideia é o mesmo processo. Tava vendo a linha de cima. Coisa da idade, né? Mas tá vendo que é o mesmo processo, não há subshell. O BSPID não mudou. Não há subshell aqui. Então, esse é o ponto. Existe essa diferença. Aqui, pessoal. O Bíblio.